Galera, pensa no negócio nervoso, velho Meu amigo, tava hard de entrar nesse server de Alistair, Sour Defense, galera O Blox tá muito bugado, não sei o que tá acontecendo aqui não Mas aqui já vamos equipando aí que o lendário Trunks, né velho? Trunks do futuro, inclusive a galera me falou que o Trunks do futuro acerta Air Eu não sei disso, então vamos testar aqui se ele acerta Air, né? Oxi, oxi, mano Vamos ver, mano, a galera na live tinha falado que ele acerta Air Eu achei estranho, hein, mano, esse negócio aí Agora, se ele acertar Air, maravilha, né, galera? Bora lá então, mano, vamos no mapa aí que tem Air E ele é bem baratinho, ele é bom pra ser um personagem de início, hein, galera? Ele é tipo o Scanner, só que ele tem mais range e ele tem um pouco menos de dano aqui, galera Só vamos então Galera, quando eu digo tá bugado, olha isso A gente tá meia hora, velho, não entrando Mano, vou dar Easy Check aqui Calma, vamos de novo Inner World, beleza Começar aqui Não tá muito bugado, galera Sério Aí, foi Beleza, Quick Start Meu Deus O Roblox tá hiper bugado Meu amigo Aí, aí, ó o Mir Black Ai, Mir Black Mir Black entrou aqui, mano Aí, é bom, velho O jogo tá bugado, mano Meu amigo bugou Tá hiper bugado Mano, não tá dando, galera, pra jogar Roblox hoje não, velho Que isso, velho Aí, galera, entramos Finalmente, velho Meu Deus Que demora, galera O Trunks aqui é muito baratinho Então, já dá pra gente ficar mais de boa Que, então, mano Próximo upgrade Quatro segundos Mano, ele é muito bom Ele é muito bom Mas seu Scanner também é muito bom, velho O Scanner pode ser até melhor Porque ele upa de dano a cada partida Cada wave, né, velho Então, ele tem essa vantagem diferente do Trunks aqui, né Que só fica com dano estável Ó, galera Vamos ver o dano dele, então Ó Já foi a animação Deixa eu ver se a animação tá tudo beleza Aí, aqui, Blast, né, galera Tá lançando aqui os keys Quero ver Será que ele vai pegar espada, mano? Vai fazer um negócio muito louco Esse eu quero ver, hein Esse eu quero ver o poder Inclusive, vou ter que colocar um aqui atrás Tipo, só pra segurar Vambora Vambora, Trunks Na verdade, vou colocar aqui já O Landral e o Troy Honda, mano O Troy Honda Aí sim, mano Esses carros aí, mano É Mustang É Troy Honda Meu amigo É só carro brala, né, galera É só carro bala também, né, velho Só os top 10 carros Só vamos aqui, então, velho É muito bonita essa explosãozinha, né, galera Que eles fizeram Meu amigo É muito bonitinha Opa, galera Já a gente vai poder colocar aqui O nosso lendário Wear, velho Wear Hum Beleza Deixa eu ver se aqui vai matar Não 25 de dano Já vou colocar agora o Wear Boa, já coloquei Agora vou colocar ele pra ficar Strong Esse, né, galera Só pra gente ter Aquele poder Vamos lá Wave 3 Eu acho que dá pra ganhar aqui, velho De boa aqui com Trunks Deixa eu ver Vamos lá pro próximo upgrade Será que ele vai mudar já a animação? Ia ser muito top, hein Ia ser topzera demais Troy Honda ali já tá segurando Aí mais upgrade, mano 238 de dano O próximo aí aumenta mais 238 de dano Nossa, olha que engraçado, mano Ficou mesmo na Major Que padrãozera, velho Ele tá level 20, mano Eu deixei ele level 20, galera Pra pegar aquela missão de gema, sabe? Por isso que ele tá level 20 Mano, já coloquei aqui a farm Já pra ajudar, né, velho Dar aquela carregadinha E aí sim a gente vai conseguir Ter um dinheiro suficiente Pra upar o Trunks, né? Que aqui Com padrãozera da Wave Galera, tá dando bem pouquinho gold O próximo upgrade já é mais carozinha 1250 O Troy Honda tá segurando aonde dá, né, velho E aqui só bora Só bora E aqui, mano Eu quero ver uns upgrades massa, velho O máximo upgrade Blindão, galera Upgrade massa mesmo Eu quero ver, mano Raiozinho Explosão Igual o Goku Black Faz E, mano Não é mesmo, né? Meu amigo Ó, ó, ó Não tá Powerful 2 Corre, corre, corre Tá Eu acho que vai dar pra gente Colocar pelo menos um Powerful 2 aqui Calma Vou colocar aqui pelo menos O Troy Honda Porque senão vai ser triste, galera Olha isso Os personagens todos passando Ó 1750 Só pra segurar Segura aí Segura Segura Meu, tomara que venha outra Wave aqui Pra jogar o dinheiro logo, galera Mano É, o segundo upgrade dele é meio carinho, hein, galera O segundo upgrade dele é meio carinho É meio carinho aqui Será que tá dando dano no air? Não, não tá dando dano no air Pelo menos o level 1, né, galera? Vai, vai, vai Aí, mais upgrade Agora é só acertar Nossa, vai acertar tudo de uma vez, ó Limpou Boa Agora, galera Vamos colocar aqui já o upgrade no Trunks Vamos ver se vai mudar a animação Ah, não mudou, velho Aí é triste, né? Ficar com a mesma animação Aí é triste, né, galera? Que isso Tá, vamos aqui só indo Só vamos indo Eu acho que ele Uma hora ele muda a animação, né? Que a gente gosta de mudar a animação, tá ligado? Poderzinho novo É um xablau Negócio muito louco Já foi 500 de dano, mano Agora já aumentou Mais um aqui Mais um Vamos ver se tá matando air Calma aí Vou vender esse daqui, mano Eu vou colocar Ah, vou colocar a Buma aqui Lá atrás, zona Beleza E vou colocar aqui o Troy Honda, né, galera? Só vamos Focar strong aqui Pronto Tá, strongest E aí a gente só dá o upgrade Por enquanto aqui, mano O nosso Trunks Já está carregando De boas Aça Eu quero agora A próxima vez Pra gente ganhar Marinheiro E conseguir aqui Colocar o Troy Honda Sei lá No upgrade 2 Sabe, galera? Pelo menos pra dar uma seguradinha Que é o nosso objetivo, né? É, galera Ele não Pelo menos aqui Eu não vi ele limpar air, não, ó Aqui pelo menos Ele não limpou air, não Acho que é Fique nisso aí, hein? Ó, ele mudou a animação, galera Agora ele tá soltando meio que um Kamehameha É, agora ele tá tipo Não é Kamehameha Se eu não me engano Dele é Galick-Raw, né, mano? É diferente a habilidade lá É do Do lendário, velho Do lendário Vegeta, né? É o Galick-Raw Esse daqui não é o Kamehameha Imagina o Kamehameha Meu amigo Se bem que o Galick-Raw Ele é roxo, né, galera? Ué, fiz um fogo aqui muito louco, mano Que isso? Agora é Jutsu Bola de Fogo Mano, o que tá acontecendo com o Trunks no futuro? Eu não sei essa habilidade que ele tem aí, não, mano Não lembro, não Falar IRA pra vocês, galera Não lembro dessa habilidade no anime, não Mano, eu não lembro Deixa eu ver aqui Aqui tá de boa, beleza Vou colocar mais um Trunks Mano, o Trunks é sensacional Agora vamos fazer o bug do Eren, né, velho? Vamos fazer o Eren aqui Com o upgrade do Eren Eu acho que já vai dar uma diferença Azassa, beleza? Vamos aqui Coloquei Boa, velho Agora mais um aqui atrás Só pra gente usar, né O poder ver ele com o buff do Eren Só bora, galera Buff do Eren colocado Subiu pra 11k de dano, mano Subiu bastante, hein 11k de dano, galera Mas aí a cada 4 segundos, mano Ou seja, é bastantinho, velho É bastantinho a cada 4 segundos É, meu amigo É, mano Eles tão fazendo os lendários Os mega raros Não é igual da minha época Não é igual antigamente, né, galera? Quem lembra aí no início? Frisazão Tá sem de dano Nossa, velho É o melhor dano do mundo Hoje em dia Agora os personagens tão tudo Acá 3k de dano Olha isso, mano 3 mil de dano O Scanor tem quanto? 4 mil de dano A regra é clara agora, velho Os lendários Não compensa pegar mais mega raro, não Espera os mega raros da atualização, velho Que isso? Olha Como é que pode? Os personagens tão amassando Você level Trunks lá pro mapa padrãozera Tipo, uma pessoa pegou Ah, eu peguei o Trunks aqui Oh, o mega raro O cara consegue passar um milhão de fases, tá ligado? Pegou Troy Honda Passa um milhão de fases O cara não espera, não Nem precisa mais Por pegar uns personagens O Patel é level máximo O personagem em base em si já tá dando 3k de dano O negócio tá ficando muito AP Isso sim, velho É AP demais É, eu vou ter que ir aqui, mano Pegar agora Eu tenho que pegar agora, mano O Nendário Jotaro, velho Eu não farmei aqui Eu só tô farmando a animania lá Pra pegar aquele livro do Dio Inclusive amanhã vai ter uma live, beleza À 6 horas vai ter live zona aí Deu tentando pegar o livro do Dio Então eu quero vocês lá Rapidex Bora pegar junto, mano Literalmente porque Tá triste eu pegando Tentando pegar sozinho, né Que isso Tô zoando Mas eu quero tentar aí Aí vai ser já uma live zona Porque vai dar aí pra gente conversar Tudo mais, galera Muito massa mesmo, ó E não esquece de se inscrever Se você não é inscrito É nóis, galera O vídeo vai ficando por aqui Realmente espero que você tenha gostado Tamo junto Valeu, falou, galera E fui E... E aí